Por que será que minha criança enfileira todas as coisas, gosta de tudo certinho, fica arrumando detalhes, tem manias? O que pode ser isso? Algumas crianças apresentam comportamentos de manias, de repetições e gostam de enfileirar, alinhar, deixar tudo limpo ou dentro de uma ideia de um script mental que ela tem como correto. Então, por exemplo, se uma criança sempre fecha as portas dos armários, as gavetas e gosta de deixar tudo do jeito que elas entendem como sendo certo, quando elas voltam para limpar não gostam de nada melecado, não gostam que caia nada molhado na roupa delas, Será que pode ser uma mania que tem algum transtorno associado? Normalmente, esses rituais precisam ser investigados. Nós temos o que nós chamamos de transtorno obsessivo compulsivo, que é um tipo de transtorno associado ao transtorno de ansiedade que algumas crianças apresentam. Esse transtorno, ele é raro na infância e é comum a gente confundir sintomas do autismo com sintomas de TOC, de transtorno obsessivo compulsivo. As crianças com autismo têm dificuldade em flexibilizar ideias, o que nós chamamos de dificuldade de flexibilidade mental. Gostam de ter controle sobre todas as coisas, gostam que as coisas sejam sempre iguais, repetidas. E muitas vezes, principalmente em crianças muito pequenas, nós tendemos a confundir com o transtorno obsessivo compulsivo com TOC. A gente fala, mas já tem um monte de mania, já tem um TOC, já tem movimentos repetitivos. Então, a gente precisa investigar, porque pode fazer parte do autismo, é muito mais comum e frequente ser parte de uma dificuldade dessa flexibilidade mental e de dificuldade do controle do que TOC na infância. O diagnóstico de TOC requer, tem como, faz parte do diagnóstico de TOC ter um pensamento obsessivo associado ao ritual. Então, quando a criança faz um ritual, é para eliminar a possibilidade de alguma coisa ruim que ela pensou e imaginou. Um exemplo para vocês comum. Quando uma criança pensa que a mãe pode morrer, por exemplo, e aí ela precisa lavar as mãos para que aquilo não aconteça. As crianças acabam fazendo associações entre, se eu fizer tal coisa, eu vou proteger alguém que eu gosto ou alguma coisa de acontecer. É claro que isso tem uma associação psiquiátrica, tem que cuidar com o psicólogo, com uma equipe multidisciplinar. Mas é importante a gente conhecer um pouco desses sintomas, porque a gente acaba confundindo o diagnóstico em crianças pequenas e acha que as crianças com autismo tem TOC também. Mas a gente, muitas vezes, não consegue saber o que tem de pensamento obsessivo associado numa criança que tem dificuldade de comunicação. Então, claro, sempre precisa de uma equipe para investigar. E também, um diagnóstico não exclui o outro, muito pelo contrário. O TOC e o autismo têm alguns genes em comum e é muito frequente a gente encontrar esse transtorno em crianças autistas também. Então, o que a gente precisa fazer? Trabalhar a ansiedade, trabalhar as dificuldades também peculiares do autismo relacionadas a essas dificuldades de rituais. Conseguir apoiar essa criança e encontrar estratégias de flexibilidade mental ajudam em todos os casos. Tá identificando algum desses sintomas aí na sua criança, no seu paciente ou no seu filho? Discute com o médico. Neurologista infantil ou psiquiatra da infância e adolescente são os médicos mais indicados para discutir a respeito desses sintomas. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri